Dica de um minuto, multiplicação de frações. Menos 1 sobre 4 multiplicado vezes 1 sobre 2. E aí moçada, como que a gente multiplica? Olha só, a gente vai multiplicar numerador com numerador, sendo que a gente tem que verificar os sinais negativo de um lado, positivo do outro. Quando temos negativo multiplicando um positivo, vai se manter o negativo, beleza? Então o sinalzinho aqui vai ficar negativo. Agora, 1 vezes 1 é 1, numerador com numerador. E depois? E depois nós vamos multiplicar denominador com denominador. Ou seja, 4 vezes 2 é 8. E essa é a nossa resposta, beleza? Fique com Deus, um forte abraço.